Hoje eu vou mostrar montando a lancheirinha do meu filho de novo Muita gente reclamou das comidinhas que eu coloquei pra ele Então hoje eu vou começar com o salgadinho De sobremesa eu peguei um chocotone e cortei uma fatia pra ele Com decoração, claro Também de sobremesa eu peguei uma caixinha de chocolate E selecionei os melhores bombons pra colocar na lancheirinha Conferi os talheres pra ele comer também e fechei a lancheirinha De bebida eu peguei leite e manga Descasquei e coloquei tudo no microondas pra bater uma vitamininha pro meu filho E pra finalizar eu fechei tudo bem direitinho e bem direitinho mesmo Até passei um pouquinho de super bonder Tudo pra ficar bem seguro pro meu bebê Eu tenho certeza que ele vai amar Meu filho queria um fio de toy e eu decidi montar um pra ele Pra fazer a base eu tive que pegar uma caixa de papelão Abri-la no meio e cortar todas as beiradas Pra fazer o primeiro brinquedo eu peguei a cestinha de pregadores e escolhi o mais bonito Com um pedaço de arame furei a base e prendi o pregador pra ficar bem firme Depois peguei meias, cortei o papelão e passei com uma delas no meu buraco Logo em seguida cadei a esponja da cozinha e minha caixinha de ferramentas Com um pedaço de linha envolvia a esponja Eu furei a base e grudei ela por dentro O brinquedo ainda não tava nem ficando pronto Eu tenho certeza que meu filho tava amando Pra finalizar peguei uma fita crocodilo dupla face bem grossinha E colei o pra A Claro que eu não podia esquecer de personalizar o brinquedinho do meu filho Agora com esse fidgetoy que eu montei pra ele Eu tenho certeza que ele vai ter tardes de diversão Hoje eu vou mostrar reabastecendo a mini geladeirinha do meu filho Pra começar peguei esse potinho de vidro azul hermético E coloquei alguns M&Ms da cor Crispy Fechei tudo bem bonitinho pra não estragar E coloquei dentro da geladeirinha Coloquei também no mesmo andar um Yakuti 40 Já na parte de baixo eu optei por esse piglis gigante E essa balinha em pó que vira chiclete E também esse espaguete azedo Ah claro, também não poderia faltar esse super bonder Que ele vai amar E agora é só esperar o mini não abrir a mini geladeira E comer tudo Hoje eu vou mostrar reabastecendo a mini geladeira Do meu filho diabético Coloquei chocolate em formato de árvore pra ele Duas barras de chocolate e esse bite Também coloquei uma caixa de dantop Uva passa com chocolate e chocolate crocante Pra dar aquela arrematada bombom e chocolate de barra na geladeirinha Ah claro, e também o pirulitinho de chocolate que estufou toda a geladeira Eu espero que o meu filho ame muito Hoje eu vou mostrar reabastecendo a mini geladeira do meu filho diabético Comecei colocando essa fanta vermelha sabor melancia Essa outra rosa sabor pêssego Essa verde escura sabor maçã E essa verde clara sabor exótica Além disso, pra dar uma leve adoçada Coloquei esse Nerd junto com essa barra de wafer de Nesquik Em seguida, pra finalizar Fechei tudo bem direitinho E agora eu espero que o meu filho com diabetes aproveite E agora eu espero que o meu filho com diabetes